Tic Trens S.A., a nova operadora da linha 7 Rubi e Tren Ter Cidade de São Paulo e Campinas, contrata empresa para projetos. Vamos falar sobre esse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Pessoal, a empresa Tic Trens pertenece ao grupo Comporte, a futura concessionária da linha 7 Rubi e Tren Ter Cidades, contratou uma empresa responsável pelo projeto de transporte ferroviário de passageiros entre São Paulo e Campinas. Segundo o texto aqui do William Moreira para o Via Trollibus, o foco do contrato será o Tic Eixo Norte, ou seja, o trem de média velocidade que vai ligar as estações Palmeiras, Barra Funda e Campinas, lembrando bem que já há um contrato assinado, o contrato para operação e construção, e a expectativa é que esse trem saia até 2031. Temos uma aspas aqui da EGIS, que é a empresa que foi contratada para elaborar esse projeto, o projeto executivo, projeto básico executivo desse eixo de transporte, abre aspas para o comunicado da EGIS, REGIS na verdade, não é EGIS mesmo, não tem nada a ver com REGIS, abre aspas, Estamos honrados com a oportunidade de participar da criação do TIC, um marco no renascimento de trens e tercidades no Brasil, que representa a modernização e uma nova abordagem para o transporte ferroviário. Este é o primeiro projeto significativo do trem de média velocidade e padrão moderno a ser desenvolvido no Brasil nas últimas décadas, fecha aspas. Segundo o texto aqui ainda do William, a EGIS já participou de outros projetos de mobilidade, como construção de metrô, trens de passageiros e VLTs em São Paulo, Rio, Salvador, Niterói, Goiânia, Guarulhos, além do desenvolvimento de projetos como a linha 22 Marrom. É isso, então, justamente após essa assinatura de contrato, chega a fase da elaboração dos projetos básicos e executivos, isso já é a cargo da TIC Trens, a nova concessionária, e agora ela estabeleceu esse importante contrato com a EGIS. A gente segue aqui no canal acompanhando esse desenvolvimento do transporte ferroviário e observando como é que está sendo esse desenvolvimento. Claro que esse vídeo tem um caráter informativo, mas a gente segue de ouro aqui no Via Trógibus a respeito dos projetos ferroviários. É isso, pessoal, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço.